Olha, em um dos momentos com o maior número de casos e mortes pela Covid-19 aqui em Goiás, muita gente desrespeitou o decreto de distanciamento social e saiu de casa no fim de semana para fazer festa. As aglomerações foram registradas pelos fiscais que fecharam casas e estabelecimentos comerciais. Uma, duas, três, quatro, cinco, ao total, 160 pessoas nem aí para a Covid-19. Todo esse pessoal estava numa festa clandestina. Foi uma denúncia anônima que levou equipes da capital para uma estrada de chão no setor Jardim da Rosa. Era noite, estava chovendo. Quando chegam, os fiscais dão de cara com a aglomeração. Durante o fim de semana, esse não foi o único exemplo de pessoas que insistem em fazer festa e aglomerar. Mesmo com tantos casos, mortes e com alto índice de transmissão da Covid-19 no estado. Fiscais fecharam também uma quadra de vôlei de areia e um bar. Estava funcionando, foi autuado pela vigilância, pela arma e pela postura. Essa distribuidora estava funcionando depois do horário permitido e recebendo clientes, o que é proibido. A mesma coisa aconteceu com essa outra distribuidora. Pessoas consumindo, tendo, desrespeitando completamente o decreto. Vamos terminar com essa bagunça aqui agora. 29 pessoas estavam numa festa no residencial Talismã. Imprudência também em Aparecida de Goiânia. GCM, fiscais de posturas da Prefeitura e Vigilância Sanitária chegaram até uma festa clandestina no Jardim Tiradentes. 30 pessoas estavam no local. O dono da casa foi notificado e multado por descumprir as medidas de prevenção ao coronavírus e por organizar uma festa em plena segunda onda da pandemia. A GCM disse ainda que na casa tinham menores de idade ingerindo bebida alcoólica. Recebemos uma denúncia que tratava de uma festa clandestina. Só que chegaram no local, a gente se deparou com essa situação, com várias crianças e adolescentes menores de 13, no máximo até 20 anos de idade. E agora, se vi asso pressionado, vamos estar encaminhando para a delegacia para tomar as medidas cabidas. Não é o momento para a festa mais, né, gente?